Você acha o seu site ou aplicação lento? Será que é um problema no código ou no servidor? Fala, Techers! Hoje eu vou fazer um vídeo super diferente aqui no canal, que é um benchmark numa VPS Premium da HostGator. A ideia é que a gente meça e veja em tempo real a velocidade da gravação em disco, também da memória e principalmente do desempenho da CPU. Desta forma, vocês vão ver que a VPS realmente está pronta para receber qualquer tipo de aplicação, até mesmo aquelas super pesadas que precisam de performance, que precisam de velocidade. Eu achei importante fazer esse vídeo, como vocês sabem, a HostGator apoia o canal do TechZoom, mas eu quero ver se o serviço e principalmente se a VPS que eles oferecem, que é a mais top que eles têm, é realmente boa. E nós vamos ver isso em tempo real. E para o conteúdo ser legal e você também poder executar tudo o que eu vou fazer aqui, aí do outro lado na sua própria VPS, nós vamos utilizar o comando DD do Linux. É um comando que é nativo do Linux, então você não precisa instalar nada aí na VPS. E também vamos utilizar um terminal dentro do próprio WHM. Desta forma, você não tem que instalar nada, só precisa adquirir uma VPS e depois realizar os testes, como eu vou te mostrar aqui. Para ficar um benchmark bem legal, nós vamos fazer quatro testes. Gravação em disco, leitura de armazenamento, leitura de buffer da memória e desempenho da CPU. Com estes quatro testes, nós conseguimos avaliar se a VPS é realmente rápida ou não. E vale lembrar que você, Techer, tem desconto especial para adquirir a sua VPS na HostGator. Para conferir todas as promoções, é só clicar no link aí embaixo na descrição. Esse aqui é o painel de controle da VPS HostGator, o famoso WHM. E aqui dentro do WHM, você tem um terminal onde você tem acesso direto ao seu servidor. Eu vou usar ele porque é uma forma mais fácil de você também testar a sua VPS aí do outro lado. E outra coisa, a partir de agora, o vídeo não tem mais edição. Vai ser direto, como se fosse uma live. Então, se a Pandora e a Luna aparecerem latindo aqui, ou o motoqueiro fantasma com a sua mobilete passar aqui na frente do QG Tech Zoom e fazer aquele... Que eu nem sei como chama isso, quando o cara acelera a moto, a mobilete dele, deixa nos comentários que eu não sei realmente. Mas toda vez que ele passa aqui na frente, ele faz... Então, não sei, parece que é de propósito. Mas enfim, se esses barulhos, essas coisas ou a minha gaguejada aparecer, eu não vou cortar. Porque eu quero que seja um teste em tempo real, pra vocês verem que é uma coisa séria pra gente ver mesmo se funciona. E é legal que é a primeira vez que eu estou testando isso aqui na VPS Premium da HostGator. Então, até eu não sei os resultados, beleza? Então, vamos ver o que acontece. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma pasta onde a gente tenha permissão de leitura e gravação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pro home aqui do meu Linux. Aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada teste. Acho que teste 2020, vai. Teste 2020. Vou acessar esta pasta, teste 2020. E aqui dentro, se eu der um dir, se eu der um ll ou um ls, vocês vão ver que está limpa, não tem nada. Porque a gente acabou de criar ela. Então, eu vou dar um clear. E agora a gente vai começar a fazer o nosso benchmark e os nossos testes. Eu decidi usar uma ferramenta ou um comando nativo do Linux, que é o dd. Ele serve basicamente pra converter e copiar arquivos. E ele consegue me mostrar quanto tempo ele leva pra fazer isso. E é uma forma da gente ver quanto tempo ele leva pra criar um arquivo, quanto tempo ele leva pra ler este arquivo, quanto tempo ele leva pra fazer uma leitura na memória, com cache e sem cache. Então, eu achei que é interessante a gente seguir este modelo pra ficar uma coisa mais completa. Antes da gente começar, eu vou dar aqui um comandinho pra gente ver quantos núcleos tem a nossa VPS. Então, ó, nproc, ele vai me dizer que tem oito núcleos. Então, já é uma VPS poderosa, é a VPS Premium. Com essa informação, você já tem que começar a esperar que sejam coisas boas aí na VPS. Mas vamos ver, se tem oito núcleos, o negócio tem que ser poderoso. Pra deixar mais rápido e mais ágil ainda, eu já deixei os comandos aqui prontos num bloco de notas pra só copiar, colar e a gente ver o resultado na hora. Eu também vou deixar esses comandos aí embaixo na descrição, porque eu acho que vai ajudar vocês também. Então, vamos lá. O primeiro comandinho que eu quero é gerar um arquivo de 2 GB e ver quanto tempo ele leva pra fazer isso. Então, aí a gente já começa a medir a nossa VPS, a velocidade da VPS. Lembrando, são 2 GB, então é coisa pra caramba, né? É um arquivo grande. Olha lá, ele levou 5.6 segundos a 373 MB por segundo. Isso é muito rápido. É uma coisa que é incrível até. Eu pensei que ele fosse levar pelo menos uns 7 segundos, mas não, ele fez em 5 segundos. Mas é importante que você também, né, faça esse teste pelo menos umas 2 vezes ou 3 pra tirar uma média. Porque a primeira vez que você faz, pode ser que dê um número e depois ele comece realmente a dar outro número, porque daí é legal que você tire uma média. Então, aqui, ó, ele já criou o mesmo arquivo a 3.9 segundos a 530 MB por segundo. Aqui em cima já tava lindo. Aqui embaixo tá maravilhoso. Então, faz aí esse comandinho 2, 3, 4 vezes e tira uma média do número que ele vai dar. Então, eu já fiz 2, vou fazer uma terceira aqui. Só pra não demorar muito, como não vai ter edição essa parte, eu não quero que fique muito longo o vídeo. Mas vamos ver numa terceira vez ele gerando isso aí, quanto tempo ele leva. Olha lá, ele já baixou mais ainda. 3.4 segundos a 603 MB. Aí você tem esses três números, você tira uma média, é esse é o tempo que ele leva pra fazer uma gravação em disco. Ali na primeira, o primeiro número já tá sensacional. Mas aí você viu que você consegue ter uma média ali e ter um número maior. Melhor, né? Quanto menor esse número de segundos e maior essa taxa de gravação, melhor e mais rápido é o seu servidor. Aí tá sensacional. Eu não tinha visto esse número ainda em outra VPS que eu testei, viu? Então eu tô surpreendido. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o segundo teste de leitura de armazenamento. Só que pra isso eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar o cache primeiro, porque eu quero ver ele fazer essa leitura sem nada no cache. Então eu tenho um comandinho pra isso. Ele vai dar um drop lá nos caches, limpou. Agora eu vou pegar e vou dar este outro comando aqui. Vamos ver o que, né? Quanto tempo ele vai levar. Ó, eu gaguejei, falei errado, mas vambora. É live, é em tempo real. Olha lá, 1.6 segundos a 1.3 GB por minuto. Cara, é muito rápido isso, é incrível. Realmente, realmente a HostGate tá de parabéns aí com essa premium dela aí, com essa VPS premium. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura de buffer de memória. Vamos ver quanto tempo ele leva. Então esse terceiro comando que eu deixei aqui, ou quarto, né? Por causa da limpeza do cache. Então eu venho aqui, colo. Bonitinho. Vamos ver quanto tempo ele leva pra fazer a leitura de buffer de... Olha lá, já fez, né? Menos de um segundo, cara. É 0.8 a 2.6 GB por segundo. Ó, isso aqui, eu não sei, não, hein? Eu desafio você a testar a sua VPS, que não seja a premium da HostGator, lógico, e me falar o número que tá lá e deixar nos comentários. Porque eu nunca cheguei num número desse aqui, viu? E ó, eu já mostrei pra vocês várias VPS aqui, como eu já falei. O negócio é... puta merda. Ó, desculpa. Ó, eu falei que nem ia cortar e falei um... desculpa, desculpa. É... mas ó, me surpreendeu realmente. Mas, é... faz isso. Testa a sua VPS, caso você já tenha aí, e deixa nos comentários que eu gostaria de saber o número, porque eu nunca cheguei perto de um valor igual esse. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o desempenho da CPU usando também o nosso querido DD. Ele me mostra isso. Então, vamos ver a velocidade que ele faz esta informação da CPU. Olha lá. Desculpa, tô com a garganta seca, né? É... e olha lá, 4.9 segundos, 422 megas por segundo. É... meu, isso pra uma CPU, né, pra um desempenho de CPU, é sensacional. E você tá trabalhando com um octa-core aqui, um monte de coisa. Me surpreendeu os números, cara. Eu fiquei bem, bem, bem feliz com esses números aí. Eu acho que vai ser difícil bater alguma VPS aí. É... vai ser difícil bater esses números, né? Vamos ver. Então, por isso, quero fazer um desafio pra vocês, techers. Se você já tem uma VPS, não importa onde esteja, pode ser gringa, brasileira, faz esse teste lá no terminal e posta aqui embaixo na descrição os números, pra gente conversar. De repente tem alguma coisa ali que dá pra gente melhorar, tem alguma coisa ali que dá pra gente conversar, não sei. Deixa aí nos comentários, porque eu quero bater esse papo com vocês, porque eu acho que vai ser bem legal, vai ser uma discussão bacana. Muito bom, hein, techer? Teste rápido, benchmark simples, que você mesmo pode fazer na sua VPS. E por falar nisso, caso você queira adquirir uma VPS na HostGator, clica no link aí na descrição, que tem desconto especial pra você. E olha, tem coisa muito boa lá, não tem só VPS, tem servidor dedicado, tem hospedagem compartilhada, tem tudo que você precisa para colocar a sua ideia no ar. Não esqueçam de deixar um comentário, para eu saber o que vocês acharam deste vídeo. E claro, curte, compartilha com os amigos e também assina o canal do TechZoom e clica no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast, valeu!